Nós temos desde os grandes parques urbanos, onde a população vai no fim de semana, vai quinzenalmente, vai mensalmente, até nós temos aquelas áreas menores, que são as praças, ou mesmo chamados pocket parks. Todo esse conjunto de áreas desse tipo que nós chamamos de áreas verdes e de lazer. Primeiro, vamos falar das grandes áreas verdes e de lazer que são os parques. Durante muito tempo, nós só tivemos duas áreas parecidas com parques aqui em Belém, que é o Bosco Rodrigues Alves e o Museu Emílio Guelde. Mas nós tivemos em 2018 algo importante, que foi a abertura lá do Parque do Utinga. Então, com isso, a população de Belém ganhou uma área bastante expressiva, uma área verde grande. Quanto aos outros tipos de áreas verdes, de lazer, de menor porte, como as praças, nós temos uma situação bastante dispare aqui em Belém. Nós temos bairros ou áreas da cidade que são muito bem servidas de praças, enquanto nós temos outros locais onde há uma carência muito grande desse tipo de equipamento. É importante que se pense em outros parques, né? Porque Belém ainda tem alguns remanescentes florestais, alguns fragmentos florestais muito significativos, né? E que poderiam ser transformados em parques.